Vem aí, primeiro convidado, Bartô Galeno! Vem aí, primeiro convidado, Bartô Galeno! Não quero mais ninguém pra me enganar, Eu vou me acostumar, Não quero mais ninguém pra me enganar, Sei, foi bom demais nossos momentos, Mas, foram momentos e nada mais, Vai, não volte nunca mais, Vai, não volte nunca mais, O que eu falei, não vou voltar atrás, Não quero mais ninguém pra me enganar, O que eu falei, não vou voltar atrás, Não quero mais ninguém pra me enganar, Bartô Galeno! Bartô Galeno!